Você, Ana Maria Rangel, presidente 44. Carioca, mãe, empresária, cientista política, Ana Maria Rangel venceu. Lutou como mulher, lutou como profissional, lutou como cidadã brasileira para chegar até aqui. A corrupção, a ilegalidade, o levar vantagem e a impunidade estão tão enraizadas na cultura brasileira que quando a gente faz o que é certo, ninguém acredita. O Brasil precisa aprender a ensinar o que é certo e a praticar o bem. A coragem e a verdade do jovem de hoje são o caminho de um novo Brasil. O jovem só vai crescer se tiver oportunidade de trabalhar e aprender a construir uma sociedade justa e sem violência. O futuro de nossas crianças. Cuidar do Brasil é cuidar de você. O Brasil é cuidar de você. O Brasil é cuidar de você. Cuidar do Brasil.